Nesse momento de pandemia, eu queria compartilhar com vocês aqui o que fazer caso tenha ficado apertado financeiramente e vá precisar tomar um empréstimo. Primeiro, verifica realmente a necessidade do empréstimo. Dá uma olhada nas suas despesas e vê o que dá para ser cortado. Em não sendo viável evitar o empréstimo, pesquisa nas diversas instituições, vai atrás das linhas mais baratas. Olha também a questão do prazo, para não se comprometer durante muito tempo. Para aqueles que têm imposto de renda retido na fonte, uma sugestão seria acelerar a entrega da declaração para ver que valor a restituir você tem, ir lá numa instituição financeira e tentar antecipar. Esse crédito vai ser um dos mais baratos possíveis. E aí E aí